Um funcionário de uma empresa de energia acabou morrendo eletrocutado na manhã desta quarta-feira ao receber uma descarga elétrica enquanto realizava a troca de equipamentos em uma rede de alta tensão entre o Hulk São Joaquim e o perímetro urbano da rodovia Transamazônica nas proximidades da Cerâmica Santa Clara, na cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com as informações, a vítima fatal foi identificada como sendo Carlos Leandro Viana. Outro funcionário, identificado como Anderson Rodrigues Canabrava da Silva, também foi atingido pela descarga e ficou gravemente ferido. Em um vídeo gravado por populares, é possível ver que outro colega presta os primeiros socorros ao ferido. O Anderson Rodrigues Canabrava foi encaminhado ao Hospital Regional por uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Altamira, que prestou socorro à vítima. Outros funcionários da empresa também estiveram no local juntamente com a Polícia Militar, que informou a Polícia Civil sobre o acidente para que fossem realizados os procedimentos cabíveis. O IML de Altamira também foi acionado para realizar a perícia no local do acidente e fazer a remoção do corpo da vítima para a realização de exames de necrópsia. Também, de acordo com as informações, os dois trabalhadores são funcionários de uma empresa terceirizada e que presta serviço para Equatorial Energia. A linha de transmissão em que eles receberam a descarga possui uma carga aproximada de 34 mil kW. A Equatorial Energia informou que está apurando a causa do acidente antes de se manifestar oficialmente.